Fala galera, beleza? Aqui em FaleuAli, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. E galera, bora sumonar na collab. Eu tenho uma missão muito complicada que é tentar pegar todo mundo com 300 diamantes, beleza? Então, esse aqui é o banner. Os personagens principais tem hate, tá? Mas a hate é basicamente bem ruimzinha. Então vamos ter que tentar mitar pra pegar todo mundo com 10 multis, beleza? E depois eu vou sumonar com ticket aí, mas vocês estão ligados que requer tempo. Tá? Então só bora, galera. Bora tentar meter o louco. Pegar todo mundo aí com essa quantia de diamantes. Opa! Opa, Lost Vane. Let's go, let's go. Tem chance, galera. Tem chance. O pior é que nessa collab, cara, veio muitos personagens, né, manos? Normalmente vem uns 10 aí, 12, se não me engano, são 16, cara. E os personagens são top, né? Padrão ali. Escanon verde. Merlin, red, cara. Os personagens do tempo que o jogo lançou, cara. Basicamente, isso é o Netmarble. Ai, ai. Enfim, né, mano? Não tem nem o que esperar, né? Eu tô até acostumado com isso, velho. Bora lá. Beleza. Tá, tuigão. Será que já vamos pegar a Slime de prima, velho? Vem, garoto. Ah, não, velho. É muita sacanagem, né, jogo maldito. Ela vai se dar de graça, tá? Vai sair. Elis. Elisinha pra nós. Boa, boa. Não reclamar, não. Vamos lá. Primeiro já veio ela. Vamos lá. Falta só o 3. Pegamos um pouco. Mano, piscou. Tem chance, papai. Ó, o full counter. Bonito. Segurou, boa. Boa. Tem chance. É Redmultzinho um sonho, galera. Não tem muito o que fazer, não. Bom. Sendo sincero com os senhores, eu tava vendo uns spoilers ali da galera falando no grupo, né? De membros. Pessoal tá falando que nem o Nagato conseguiu fazer o Rudel jogar direito, né? Então, o negócio tá complicado mesmo. Se nem o Nagato conseguiu, que é peito unzão, imagine nós, né, galera? Eu vou dar uma analisada perfeitamente aí nessa situação. Opa. Ah, não, velho. Equipezão veio vermelhão aí. Chance de dar um full counter bolado. Pegamos um full counter. Show. Que liso, velho. Vamos lá, vamos lá, pô. Falta pouco. Vamos meitar. Hum. Cadê a Lost, cara? Mais um sopa na boca. E aqui não tá dando certo aquela... Aqueles flop que vem alguma coisa, não, velho. Bora lá, Rudel, Slime. Fox. Nice, nice. Acho que eu não... Boa, let's go. É nossa chance. Vai vir sete. Sete personagens da collab. Boa, boa. Vamos lá, galera. Agora sim, papai. Agora o negócio ficou promissor. Receba. Calma, velho. Calma. O pai chegou. O pai chegou. Nice, mano. Até agora. Três. Três eu fico feliz. Três. Só três, tá? Dois, tá? Tá bom, tá bom. É o segundo, eu acho, galera. Vamos ver. Vamos ver. Vem. Não. Não vou falar nada, não. Tá calado. Não, mano. Temos mais uma chance, cara. Só mais um. Não. Como eu falei, vou ficar calado. Mano, velho. Tá. Vamos lá. Ainda temos cinco e um sóio, né, mano? Temos cinco aí, velho. Então, esperança ainda tem. Tá ligado? Mas, porra. Eu fico puto, mano, com uma coisa, uma parada dessa. Segurou pra ver? No skip. Não foi dessa vez, hein? Tá. Quatro. Porra, Kony. Dá uma força, velho. Que o Netmarva tá sacanhando nós. Vamos pegar um Fru Calter na boca. Quer ver? Sabia. Não tava promesso a parada. Três. Mano. Ai, ai. Bora lá. Opa, tá. Promessor, promessor. Chance de dar um Fru Calter. Chance de... Segurar. Segurou. Boa. Fé. Não, mano. Veio dois personagens iguais da collab, velho. É muita sacanagem, doutor. Indignado. É tão difícil pegar uma animação do Shikanoe e vem uma M daquela, cara. Nada contra eles, mas... Putz. Ai, ai. Bora ver uma Lost, cara. Tá. Cautei na nossa boca. Último. O Roboite. Tá. É nao. Sei nao agora. Pelo menos um, aí a gente pega um no 300. Vai. Um galhinho, meu idiota. Ó. É. Bom. Vem. Ai, ai, mano. Vai se lascar, velho. Vou dar de mais 30, tá? Vai ser 11 multis e um só, hein? Agora de novo, ó. Tá. Sem chances. Vamos lá. Eu vou ter fé, galera. Eu vou esperar, confiar que vai vir uma animação boa. Mano, que colab desgramada, velho. Vem. Tá. Chance. Tem chance. Bora, velho. Bora, velho. Bora, velho. Bora, velho. Ah, baitola fraca. Tá aí, galera. É isso, velho. Não vou mais não. F. 11 multis e... Uma decepção, tá ligado? Puta merda, mano. Veio duro dessa safada que vai ser dada de graça no painel, cara. Vou mostrar pra vocês depois, quando chega a todos os serventes, o que chegou aqui no correio. Enfim. Beleza. Eu vou fazer um vídeo explicando direitinho, quando chegar no global, pá. E é isso, cara. É decepcionante. Pelo menos os meus trezentos... Meus dez... Meus onze multis aí, né? Mano. Enfim. Tá aí. Só deu pra pegar ela. Muita sorte envolvida, né? A única que vai ser dada de graça e eu peguei dois. Duas pra ti. Toma logo. Enfim. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Deixa aquele like fortalecer, galera. Você vai sumular no global? Você vai esquipar? Deixa aí nos comentários, cara. Tendo sério com vocês, até eu tô na dúvida, tá? Muito obrigado por assistir. Um abraço, meus humanos. E até o próximo vídeo. Fui!